Bom, e nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês como se inscrever aí na prova do Enem, tá? Que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Muita gente pediu pra fazer esse tutorial aqui, porque algumas pessoas ainda têm dúvida nesse assunto aqui, tá? Que, sinceramente, é um assunto bem básico pra você se inscrever no Enem. É uma coisa bem tranquila, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui como é fácil e como você pode fazer o passo a passo, beleza? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar o site do Inep, tá? Que é esse site aqui. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Primeiro link, tá? Você pode clicar que você vai ser redirecionado para essa página aqui do Inep, beleza? E chegando aqui, você vai simplesmente clicar em inscrição, tá? Então vamos clicar em inscrição. Ele vai pedir pra gente selecionar uma dessas figuras. No meu caso aqui ele pediu o avião. Então eu vou selecionar aqui o avião. Agora ele precisa do seu CPF e da sua data de nascimento, beleza? O CPF e a data de nascimento, tá? A cada passo que você vai colocando, você vai sempre clicando nesse botão aqui pra você poder enviar aí pro sistema, beleza? E agora sim vamos clicar aqui em iniciar a inscrição. Então eu vou clicar aqui. Vamos clicar em próximo. Agora ele vai fazer várias perguntas aí pra você a respeito da prova, tá? Como por exemplo, se você tem necessidade especial, vai pedir o nome do seu pai, nome da sua mãe, seu endereço, enfim. Eu vou mostrar pra vocês aqui passo a passo como é que vocês vão fazer, beleza? Aqui vocês vão colocar o nome completo do seu pai e vão clicar em próximo. Depois disso ele vai pedir aqui o seu sexo, a cor, o estado civil e a nacionalidade. Logo após ter preenchido esses dados aqui, vamos clicar em próximo. Agora ele vai pedir o seu estado e o município. Eu vou colocar aqui o meu estado e o meu município. Logo após ter colocado, vamos clicar em próximo novamente. Agora ele vai pedir o meu CEP, tá? No meu caso o CEP já foi preenchido automaticamente, então eu vou simplesmente clicar em próximo. Caso você não saiba o seu CEP, você pode ir no site dos Correios e procurar aí o CEP da sua cidade, da sua localidade, da sua rua, enfim. Você pode procurar o seu CEP e colocar aqui no site do Inep, beleza? Aqui ele vai pedir o seu endereço, né? Como, por exemplo, o bairro, o complemento, o número da casa, enfim, algumas coisas aqui que você precisa preencher, beleza? No meu caso já tá preenchido, tá? Eu imagino que seja porque eu já fiz o Enem anteriormente. Eu fiz o Enem 2017, 2018 e 2019, tá? E agora eu vou realizar o 2020, então esses dados meio que já ficaram salvos aí no banco de dados do Inep, tá? Então esses dados já estão cadastrados aí no sistema, beleza? Mas no caso de vocês, se não tiver, vocês vão preencher e vão clicar aqui em próximo, beleza? Agora ele vai perguntar se você tem alguma necessidade aí especial na hora da prova, tá? Se você tem, por exemplo, deficiência física, auditiva, enfim, coisas desse tipo, tá? E aí se você precisar, claro, marca aqui preciso e clica em próximo. Como no meu caso eu não tenho nenhuma necessidade especial, vou clicar em não preciso e vamos clicar em próximo. Aqui a língua estrangeira, tá? No meu caso eu tenho mais afinidade com o inglês. Você pode selecionar tanto o inglês quanto o espanhol, beleza? E agora vem uma parte bem importante, pessoal, que é o Enem digital ou o Enem impresso. Assim, basicamente a diferença de um pro outro é o seguinte, o Enem impresso é o Enem no papel, né? O Enem tradicional, que já é feito todo ano. E o Enem digital, ele é um Enem que é feito no computador, tá? Na cidade que eles vão realizar esse Enem digital, eles vão simplesmente colocar uma sala com alguns computadores e os alunos vão ter que fazer, vão ter que responder a prova do Enem pelo computador, tá? A única coisa que não vai ser pelo computador é a redação, eu acho, tá? Não sei se é digitalizada a redação, enviada, enfim, não sei bem como funciona, tá? Mas o que eu recomendo é que você dê uma pesquisada muito bem antes de você poder escolher uma das opções, tá? No caso, eu sempre fiz o Impresso, então o Impresso eu sei como é que funciona. Então, como o digital é a primeira vez que está sendo realizado, eu não recomendo você fazer o digital caso você queira fazer para entrar em uma universidade, tá? Mas se você quiser simplesmente fazer o Enem nesse ano, você já faz aí faculdade ou sei lá, vai fazer o Enem só para testar seus conhecimentos, faça o Enem digital, tá? É até uma boa experiência, você vai conhecer o Enem digital e vai ver como é que funciona, beleza? No meu caso aqui, eu vou optar pelo Impresso, tá? E agora eu vou clicar aqui em Próximo. Agora ele vai pedir os locais de prova aqui do Enem, tá? No caso, o Estado e o Município. Então eu vou colocar aqui e vamos simplesmente clicar em Próximo novamente. Bom, e agora, pessoal, ele vai pedir para você conferir todos os seus dados, tá? Então você pode rolar aqui para baixo, tá? Pode ver todos os seus dados aí, veja se está tudo certo, tá? A sua data de nascimento, o seu local de prova, enfim, veja se tudo está correto para não ter erro aí na hora de enviar a sua inscrição, beleza? E descendo aqui um pouco embaixo, você tem um aviso aqui, tá? Aqui, ela fala o seguinte, ó, preciso que você confirme a informação da sua prova marcando a declaração abaixo. Então eu vou clicar aqui que eu confirmo a opção de língua estrangeira, no caso o inglês, né? Modalidade e Município de Realização do Exame. Então você verifica aí o seu município, verifica a língua estrangeira, verifica aí o modelo do Enem que você vai fazer, se é o impresso ou se é o digital. E depois de você ter verificado, está tudo certo, não precisa alterar nada, então você clica em Enviar Inscrição. Caso você queira alterar alguma coisa, é possível, tá? Como por exemplo aqui, olha só, nessa aba, você tem aqui alguns pontos que são editáveis, você pode estar clicando e alterando alguns dados, beleza? E depois de ter alterado tudo, tá? Você percebeu que agora sim está tudo certo, você vai simplesmente clicar em Enviar Inscrição, beleza? E depois de você ter clicado em Enviar Inscrição, você vai receber um aviso aí e isso pode diferenciar para algumas pessoas. Para quem tem aí o direito à isenção da taxa do Enem, se eu não me engano são R$85,00, tá? Eu não lembro ao certo, mas eu acho que é isso. E se você tiver o direito a essa isenção, você vai simplesmente ser redirecionado para a página do participante para você conferir a sua inscrição do Enem, tá? E caso você não tenha direito à isenção, ele vai redirecionar você para uma página falando que você precisa pagar o boleto da prova, beleza? Então, você vai entrar na sua página do participante, lá vai ter um boleto gerado. Não tem como eu mostrar para vocês aqui, tá? Essa parte. Mas lá vai ter um boleto que vocês vão baixar o boleto, tá? Salva aí com PDF e você pode pagar, beleza? Então, você paga esse boleto para você realmente efetivar aí a sua inscrição na prova do Enem, ok? Bom, pessoal, então é relativamente simples, tá? Você escrever na prova do Enem, você pode fazer isso através até mesmo do smartphone, tá? São basicamente os mesmos passos. Você não vai alterar muita coisa, tá? Basicamente é a mesma coisa do desktop. No meu caso, eu estou no computador, mas no celular é o mesmo processo. O processo é bem simples e bem rápido também de você estar concluindo aí a sua inscrição. Beleza? Bom, pessoal, então compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas, tá? Porque eu estou tentando fazer esses vídeos aqui para manter vocês em casa, tá? Para você não precisar estar saindo até a sua escola e pedindo para alguém te inscrever ou ir na casa de um amigo e pedir para ele te inscrever porque a gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia e é para você ficar em casa, tá? Não é para você estar saindo. Então, esses tipos de vídeos aqui eu tenho certeza que ajudam muita gente porque tem algumas pessoas que têm dificuldades nessas partes, tá? de inscrição de provas, esse tipo de coisa. E se você mandar esse vídeo para essa pessoa, eu tenho certeza que vai ajudar muito ela, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aqui embaixo. Também se inscreve no canal aí caso você seja novo por aqui para você não perder os nossos próximos vídeos, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.